Para ajudar a Amais, a Associação dos Amigos dos Autistas. Bora bater um papo com ele e com a Poliana Paraguaçu, presidente da Amais. Sejam muito bem-vindos aqui ao Fala Espírito Santo. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui. E para falar de um assunto tão bacana e tão nobre, né, Sávio? Para mim é uma satisfação muito grande, né? Depois de muitos anos atuando profissionalmente, não só no Flamengo, no Brasil, mas muitos anos no futebol europeu também. E ter essa oportunidade há alguns anos já, né? Então, esse ano é a volta do Goa Azul, né? Que é o Jogo das Estrelas pelo Autismo. E tendo essa parceria com a Amais, com a Poliana, todos da Amais. Para mim é um prazer muito grande, porque é sempre retornar ao Espírito Santo e por uma causa muito legal, uma causa tão nobre e um projeto tão bonito, né? Eu abracei esse projeto com a Poliana e todos da Amais em 2014. E a gente traz todo esse projeto e, principalmente, levar ao povo capixaba, não só o capixaba, né? Mas o povo brasileiro, a sociedade, realmente, o que significa o autismo. E passar para essas pessoas a importância que tem e ela saber, realmente, o dia a dia, o que significa, o que a gente pode fazer. Então, é uma satisfação muito grande. Esse ano a gente tem a volta, que vai ser, claro que a gente vai passar todos os dados depois, mas é no dia 4 de dezembro, no Engenheiro Alencar de Arari, na Desportiva. Então, é um prazer muito grande sempre. Foram cinco anos, né? Ininterruptos. 14, 15, 16, 17, 18... Não, 6 e 19. Essa é a sétima edição, né, Poliana? O que acontece? Nós vamos na sétima edição, paramos dois anos somente por conta da pandemia. Por conta da pandemia, infelizmente. Isso. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Ela quer agradecer, está aqui o espaço. Salve o nosso embaixador, ter a figura, o comprometimento dele, a seriedade, o carinho vinculado à nossa instituição, ao nosso trabalho, é o que nos possibilita hoje estarmos atendendo diretamente a 357 famílias, fazendo mais de 2.600 atendimentos por mês. E a vantagem disso é muito além de um atendimento. Eu falo que isso é muito grandioso, é além de uma partida. Mas é levar dignidade, é levar informação a tantas famílias que precisam. Sávio, associar o esporte como o futebol, um esporte coletivo, enfim, a uma causa tão nobre, traz um envolvimento muito grande da sociedade, né? Porque as pessoas passam a ser solidárias, entendem o verdadeiro sentido de colaboração. E nada melhor, é claro que o esporte em geral, mas nada melhor do que o futebol, que é a paixão nacional, né? Então a gente está integralizando isso cada vez mais na sociedade, juntando o esporte, o futebol com as crianças, adolescentes. Então é uma parceria de todo mundo. É tão legal. Desde o começo de 2014, é tanta gente que participou e participa desse projeto. Companheiros meus, ex-jogadores, ex-companheiros. Tivemos presença já do Romário, do Zico, enfim, entre outros grandes craques que vêm realmente para colaborar, para ajudar. Então é muito legal essa integração da sociedade com o futebol, com as crianças, com essa questão toda social de colégios públicos, enfim. Então acho que é a nossa função aqui, fora de campo hoje, né? Para levar esse conhecimento e tudo o que significa o autismo a mais para a sociedade capixaba. Eu sei que é uma partida beneficente e que em 2017 vocês tiveram aí um recorde de público. Essa volta promete ser com chave de ouro. Esse ano queremos bater, né, Poliana? Esse ano já está aí, vai ser um sucesso. Já estamos iniciando aqui com o pé direito. Certamente será um evento de grande sucesso. Então até para um retorno, Ana, depois da pandemia, depois de um tempo parado, né? Nada melhor que esse ano 2022 para a gente fazer realmente um grande espetáculo aqui no da cidade da Desportiva. Então a gente já vai preparar tudo. Hoje é o pontapé inicial e agradecemos muito vocês também pela colaboração, estar junto com a gente, outros grandes parceiros desde o começo. Então esse ano tem tudo para ser o grande e o melhor. Todo ano vai ser o melhor, né? Essa é a nossa intenção aqui. Então olha só, pessoal, recado dado, hein? Aguardem aí para mais informações, mas já podem deixar super anotado na agenda que em dezembro tem o evento que vai marcar essa grande volta desse projeto tão importante que vai fazer muita gente ainda mais feliz. Sávio, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você vive aí com a agenda tão corrida. Poliana também com essa causa tão nobre. Muito obrigada por terem. E aí Obrigado.